Estou aqui de novo, peraí, eu vou tentar ajeitar aqui o microfone Na verdade isso não vai ser tão ótimo, mas vamos lá Noite 5, final, estou sem microfone, porque Baby vai falar uns negócios, eu tenho que fazer Pau no meio do teu cu, mano Ele descontou do meu pagamento, o que ele pensa que é? Meu chefe? Eu também quis ir Peraí, ele é o nosso chefe, me dane-se O que ele me pediu? Coloca qualquer coisa Quando é que vai o Noite 5? Ainda restam dois técnicos na instalação do prédio Tente não interferir no trabalho deles, mas tenta ter vontade para perguntar O que eles estão fazendo aqui? Encorajá-los para entrar para casa Tenha um ventilador aqui Noite 5 Celebrate, celeb, dances No inglês tá me... Pera aí, mano Irei ter que trocar de lugar aqui Porque não tô ouvindo quase nada Ok Eu cheguei Ainda vai ver os técnicos mortos Cara Para Ele não tá falando nada Beleza O técnico tá morto Chegue na sala de manutenção e serviço Passando novamente pelo auditório da Comtime Foxy Como sempre, prossiga com cautela Ok Eu não vou levar de um pesqueiro, né? Eu não vou levar de um pesqueiro, eu acho Ai, que medo Ai, que medo Ai, caraca É, baby É, baby Aperta esse botão logo Vaza Que não dá pra apertar agora É, baby Não dá pra apertar agora Eu não vou levar de um pesqueiro, né? Eu não vou levar de um pesqueiro, né? Eu não vou levar de um pesqueiro, né? 9 9 4 9 5 2 9 3 6 6 PORRA HA 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 NÃO Ai, que eu vou ficar aqui por um bom tempo Ué, eu lembro que minha mãe que passou essa fase pra mim Minha mãe Vamos lá Deus consegue Vamos lá. Vai! Não dá pra ver o som dele andando. Bom trabalho em chegar na sala de manutenção e serviço. Circus Baby foi desativada por motivos desconhecidos. Eu só trabalho garantir que ela está com a estrutura estável e que ela está segura e presa na mesa. Nossos técnicos assumem depois disso. Estão ouvindo? Estou fingindo. Não se lembra quando eu disse o que sabia fingir? As câmeras estão te olhando. Preciso ser cuidadoso para não mexer. Eu amo. Tem uma senha que vai ser colocada. Por favor, seja cuidadoso. 9 6 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 O que que eu faço? Eu não lembro. Não! Tome os bolinhos! Não! Oh, eu tenho que dar o celular para minha mãe. Vamos lá. Chega logo. Tô confiante. Pode vir. Bom trabalho em chegar na sala de manutenção de serviço. Circus Baby pode ter cuidado por motivos desconhecidos. É o seu trabalho garantir que ela está com a estrutura instável e que ela está segura e presa na mesa. Nossos técnicos assumem depois disso. Vai logo. Tem uma senha que vai ser colocada. Por favor, seja cuidadoso. O painel deve estar aberto agora. Pegue o cartão que encontrava dentro. Agora eu vou botar. Vou te guiar para voltar. Tchau! Uhul! Agora! Agora volte. Como? 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 Eu não sabia o que era para fazer. Filha da puta. Não, não recomeça. Não recomeça. Não. Não. Filha da puta. Ah, mano. Por que eu quero dar um fim nesse jogo? Se esse negócio não gravar eu também, mano? Fica muito puto. Entra logo. Fala o que você quiser ir. Você nunca me vencerá. Bom trabalho em chegar na sala de manutenção em serviço. Você nunca me vencerá. Por motivos desconhecidos. Eu sou o trabalho em chegar na sala de manutenção em serviço. Eu sou o trabalho em chegar na sala de manutenção em serviço. E presa na mesa. Nossos técnicos assumem depois disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. Continua falando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. As tuas. Uhul! Tomou. É. Tem uma senha. Toma logo. Que vai ser colocada. Por favor. Seja pedidoso. Vai logo. Seis. Dois. Não. Não. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Vai. Eu tenho que ficar confiante. Que eu não dou uma pressão. Eu não apunho. Até minha mãe disse isso. Quando ela passou duas vezes seguidas sem morrer. Bom trabalho em chegar na sala de manutenção em serviço. Circus Baby. Por motivos desconhecidos. É o seu trabalho garantir que ela está com a estrutura estável. E que ela está segura e presa na mesa. Nossos técnicos assumem depois disso. Porra de susto. Logo. Tem. Uma senha. Logo. Que vai ser colocada. Por favor. Seja. Pedidoso. Sete. Seis. Sete. Um. Cinco. Seis. Três. Um. Três. Um. Um painel deve estar aberto agora. Aê. 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 Mano. Realmente. De susto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.